Olá, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, que tal iniciarmos com um delicioso café quentinho, um café maratá, um descafeinado maratá, e aí você delicia-se também com o suco maratá, todos os produtos maratá, o melhor que há. Começa agora pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, nesta segunda-feira, o programa TV Atalaia Entrevista, comigo, Carlos Batalha. Sempre através das grandes entrevistas, você fica por dentro do que acontece no nosso estado, no nosso país. Então, para você ficar bem informado, atualizado, nos assista, nos acompanhe, sua audiência é sinônimo de muito prestígio para nós que fazemos aqui a TV Atalaia. Olha, vocês podem participar, se você quiser nos ajudar, vocês podem participar entrando em contato conosco através do telefone 32262610 ou também nas redes sociais. Sua participação é muito bem-vinda, então fique ligado. Na edição de hoje, nós iremos falar sobre turismo, nós iremos falar sobre política de uma maneira geral, nós iremos falar sobre televisão, nós iremos falar sobre rádio, porque nós iremos conversar com um homem eclético e é um homem que está diariamente com a gente aqui, logo após o TV Atalaia Entrevista. Ele entra com o Balanço Geral amanhã, que é o nosso querido amigo Fábio Henrique. Fábio Henrique, ex-prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro, ex-vereador, tem uma família hoje na política, a esposa é deputada estadual, Silvia, que já esteve aqui no programa, o irmão é vereador, Jason, já esteve aqui. Falta outro irmão comparecer, que é o Adilson Júnior, vice-prefeito de São Cristóvão. O prefeito Marcos já esteve aqui, mas ele ainda não. Então é com muita satisfação que a gente conversa com o apresentador do Balanço Geral, o radialista, o secretário de Estado do Turismo hoje, no momento, e ex-prefeito, Fábio Henrique, e ele vai confirmar ou não se será candidato a deputado federal no próximo ano. Fábio, bom dia. Tudo bem, Batalha? Tudo bem? Bom dia. Fiz uma apresentação eclética, né, Fábio? É, o prazer imenso estar aqui no seu programa, que antecede ao Balanço Geral. Aliás, daqui a pouco nós vamos estar no Balanço Geral. É um prazer, uma alegria estar aqui para a gente conversar, bater um papo aí sobre o que você quiser. Muito. Fique à vontade. Tá certo, é assim que eu gosto. Eu não sei se você, aliás, você assistiu porque você estava aqui no estúdio no dia em que eu entrevistava a deputada Silvia, sua esposa, né? E aí eu abordei um aspecto, me caiu na hora, me deu o estalo, que você, eu só me recordo, e até hoje só me recordo, de uma família que teve quatro membros ocupando mandatos, que foi a família da casa onde nós estamos, de doutor Augusto Franco, que em 82 ele se elegeu deputado federal, doutor Albano Franco elegeu-se senador da República, doutor Walter Franco, que é o diretor-presidente da nossa querida emissora aqui, elegeu-se deputado estadual, e o saudoso Antônio Carlos Franco elegeu-se prefeito de Laranjeiras. Então, quando eu estava entrevistando a deputada, eu me lembrei disso. Eu digo, poxa, então, sinceramente eu não me recordo, assim, de uma sequência de quatro nomes de uma mesma família. Isso é, acima de tudo, um orgulho, né, Fábio? Olha, primeiro, mais uma vez, cumprimentar... Você tinha pensado nisso ou não, né? Algumas vezes. Cumprimentar os nossos queridos telespectadores da nossa queridíssima TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Tudo, esse trabalho todo, eu acho que é fruto de um reconhecimento da população. Eu comecei, eu sou profissional de comunicação, fui vereador em Aracaju em 2004, fui eleito o vereador mais votado naquela eleição, trabalhando aqui na Rádio Atalaia AM. Aliás, eu comecei minha vida profissional aqui no Sistema Atalaia com exatos 19 anos de idade. Hoje eu estou com 45, então boa parte da minha vida como profissional eu passei aqui no Sistema Atalaia de Comunicação. Eu fui eleito vereador, depois aceitei o convite para ser candidato a prefeito de socorro. Tive a honra de ser prefeito de socorro durante dois mandatos. Silvia foi secretária da Assistência Social e aí nasceu a ideia da candidatura dela a deputada estadual em função do trabalho realizado em Nossa Senhora do Socorro. Júnior também trabalhou comigo em socorro, é casado com uma cidadã de São Cristóvão, tem uma relação com a cidade de São Cristóvão, nós criamos um agrupamento de amigos em São Cristóvão e esse agrupamento defendia inclusive a candidatura de Júnior para a Prefeitura de São Cristóvão, que nós entendemos naquele momento que era melhor fazer uma aliança, uma aliança com aquele que fosse o melhor para São Cristóvão e nós fizemos uma aliança com o Marcos Santana e Júnior virou vice-prefeito de São Cristóvão. Jazon já é uma questão mais independente, Jazon é como eu, profissional de comunicação, como nós, é radialista e em função também do seu trabalho do rádio, ele decidiu ser candidato a vereador, mas eu acho que todos nós, de família humilde, filhos de seu adilço do mercado, estamos na política para servir, para trabalhar, porque eu acho que é isso que a população quer, é que quem, aqueles que estejam na vida pública, estejam para trabalhar, para melhorar a vida da população. Eu, quando entrevistei aqui o prefeito Marcos Santana, aliás, um gentleman, gente finíssima. O nome é muito preparado. Muito preparado, já fiz inclusive um programa ao vivo de lá, ele teve a humildade aqui nesse programa em dizer o seguinte, que a vitória dele, ele deve à aliança que foi feita com Júnior, porque senão Júnior deveria ter saído eleito daquele pleito. Então, ele reconheceu isso pela força. Já o Jason também, embora você diga, sendo radialista e tal, como é, mas é claro que o seu peso político foi muito forte também, Fábio, você está sendo muito humilde nessa questão aí. E isso o credencia para que no próximo ano você seja, por exemplo, candidato a deputado federal? Olha, eu, há cerca de uns seis ou oito anos, mais ou menos, você elegeu o prefeito em... 2008. 2008, pronto. Então, por aí, 2009, 2010, eu fiz um comentário na emissora em que trabalhava, na TV Cidade, onde eu disse o seguinte, anotem os quatro sucessores de João Alves, Valadares, Albano Franco e Jackson Barreto. Aí eu disse, Fábio Henrique, ainda continua valendo. André Moura, continua valendo. Rogério Carvalho, passou por problemas aí e tal, mas está tentando voltar. E o outro que todos pensaram que tinha morrido, chegou a ser preso e tal, e tal, e tal, mas recuperou-se hoje sendo, na realidade, não o prefeito, mas o braço direito da prefeita Silvani, que é o Suquita. Então, esses quatro jovens nomes, à época, há oito anos atrás e tal, eu vacinei. E não errei, né? Por aí. Então, no caso específico, Fábio Henrique, qual é o seu futuro agora em 2018? Você é candidato a deputado federal? Olha, primeiro, eu devo dizer que 2018, a gente vai tratar em 2018. Não vendo essa história, Fábio. Eu confesso a você, olha, lhe digo com muita sinceridade, não é fácil, não é fácil você galgar espaços na vida pública, num estado pequeno como o Sergipe, sobretudo cidadão como eu, que sou filho de um vendedor do mercado e de uma professora que não tem o pai político, não tem o mãe política, não tem família de tradição política, nem tenho posses. Esse discurso é de todos. Eu entrei, eu saí da prefeitura. Se você vê, João Alves vai dizer que é filho de um canoeiro. É, mas João Alves vai dizer que é filho de... João Alves tem uma história consagrada na política de Sergipe. Mas ele fez a história. Eu fiz esse preâmbulo, Batalha, para lhe dizer o seguinte, olha, eu estou muito focado neste momento em dois projetos que eu abracei na minha vida, que é o projeto de ter voltado a comunicação. Isso para mim foi muito importante. Você não queira imaginar como eu acordo às quatro horas da manhã com satisfação e felicidade, porque vou fazer aquilo que eu gosto. Vou vir para cá, para a TV Atalaia. É assim, estou... Eu sou apaixonado por rádio, mas tenho tido uma afinidade muito grande com a TV. Então, esse é um projeto que eu estou muito focado. E o desafio que o governador me fez, que foi ser secretário de turismo, que, não obstante ser uma pasta pequena, mas é de uma importância fundamental para a economia de qualquer Estado. Eu não sinto quando você fala pequena, viu, Fábio? Pequena, do ponto de vista da estrutura. Falando de estrutura. Turismo é o segundo gerador de emprego do Estado de Sergipe, perdendo apenas para a construção civil. Então, neste momento, eu lhe respondo aqui com pureza da alma. Eu estou muito focado no meu projeto, nos meus projetos profissionais. 2018, eu acho que está tudo ainda muito nebuloso. Primeiro, você não sabe nem quais as regras do jogo que você vai disputar. Você não sabe se vai ter coligação, você não sabe como é que vai ser. Então, eu acho que está muito cedo para tratar sobre isso. Agora, existe um projeto do meu partido que é a eleição de um deputado federal. Nós temos o projeto de disputar a eleição de deputado federal. Estou lhe respondendo de forma objetiva. Agora, se você me pergunta, você já está em campanha para deputado federal? Não. Primeiro que a legislação não permite. Segundo, porque nesse momento o meu foco é o trabalho na televisão e o trabalho na Secretaria do Turismo. Agora, o projeto político do nosso partido é disputar uma vaga para deputado federal. Pode ser eu, mas pode ser qualquer outro nome dos que estão ou daqueles que poderão vir para o partido. Evidentemente que, como todo e qualquer partido, nós também temos o direito, Batalha, de pleitear uma vaga na chapa majoritária. Nós fazemos parte da aliança liderada pelo governador Jackson Barreto. Então, nós também temos o direito, como os outros também têm, nós também temos o direito de pleitear uma vaga na chapa majoritária. Portanto, está muito cedo, tem muita coisa ainda para acontecer. A política do Brasil e, por via de consequência, dos estados, ela muda a cada dia. Então, nesse momento, o nosso foco é o trabalho na TV, o trabalho na Secretaria do Turismo. Em 2018, a gente vê o que é que vai acontecer. O homem é... domina, né? É sagaz. Aí você diz... Não, estou falando a verdade. Existem outros nomes no partido. Quais os nomes? A deputada Silvia, por exemplo. Sim. A deputada Silvia faz... Ela seria deputada federal. A deputada Silvia pode ser deputada federal. A deputada Silvia faz um bom mandato. Certo. Existe o nome do próprio... Não estaria tudo em casa. Não. E existem outros nomes. Nós temos companheiros no interior do Estado. Sim. E nós temos pessoas com as quais... É porque hoje está tão difícil você conseguir trazer alguém para a política. É. Porque as pessoas não querem participar da política. Mas nós estamos conversando... Nós estamos conversando com... Mas política hoje é... Assim... Você é visto pela sociedade como se fosse um bandido. É verdade. Infelizmente e lamentavelmente os exemplos são os piores possíveis. Agora, evidentemente que eu aprendi que você nunca generalize. Porque toda vez que você generalizar, você comete o erro, você vai cometer o equívoco. Porque você erra. Porque nem todo mundo é igual. Fala, Henrique. Na sua autocrítica, você foi o melhor prefeito que passou por socorro? Eu não diria você que foi o melhor. Mas tenho consciência, modéstia à parte, que trabalhei muito pela cidade de socorro. Trabalhei muito pela cidade de socorro. Eu passaria aqui duas horas com você falando de obras em todos os bairros de socorro. Falando de valorização de servidor, de plano de carreira, de pagamento em dia, de trabalho social. E, sobretudo, da autoestima. Nós trabalhamos muito em socorro a autoestima da população. E o padre? A valorização da população. Olha, eu sou suspeito para fazer qualquer tipo de avaliação sobre a gestão do atual prefeito, porque eu sou adversário político dele. Eu sou adversário político dele. Acho que quem tem que julgar, tanto a mim quanto a ele, é a população. Então, é o povo que, no momento exato, vai fazer o julgamento. Qualquer crítica que eu fizer aqui fica parecendo dor de cotovelo. Eu lhe confesso aqui com pureza d'alma. Torço para que ele faça um bom mandato. Os vereadores do meu partido, o PDT, o apoiam na Câmara Municipal, porque nós não queremos o mal para a cidade de socorro. Eu, enquanto secretário, estou à disposição do prefeito de socorro. Ô, Fábio, você, sendo ou não sendo candidato a deputado federal, em 2018, em 2020, você volta a disputar a prefeitura de socorro? Olha, se eu acho que 2018 está muito longe para você falar, imagine 2020. Fábio, não é por aí, não. Imagine 2020. O menino, quando começa a jogar, principalmente depois da era Neymar e companhia, e se você perguntar a ele, meu filho, o que você pretende no futebol? Ele diz, jogar na seleção brasileira. Ou então, jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid. Então, todo mundo tem seu futuro, tem suas pretensões futuras. Mas eu acho que você não pode, veja, você não pode tratar 2020 sem passar para 2018. 2018 já está aí, Fábio. Nós temos, o nosso agrupamento político em socorro tem nomes capazes, eu acho que eu já dei a minha contribuição à cidade de socorro. Mas estou falando de 2018. Eu já dei a minha contribuição à cidade de socorro. Por exemplo, se eu for deputado federal, naturalmente que eu serei deputado federal de Sergipe. Mas a cidade que mais vai ser beneficiada é socorro. Qual é o eleitorado de socorro? 100 mil eleitores. 100 mil eleitores? 100 mil eleitores. 100 mil e alguma coisa. Vamos chamar o intervalo comercial, que esse rapaz aqui sai eleito da cidade de socorro. Vamos beber um café maratá, quentinho, e voltamos já. 100 mil eleitores.